Provedora Diretos Humanos na Justiça, Zezunha Maria Ferreira Gomes Ateten, durante a implementação da emergência fase da ULUC e a Fulham Marçuto, fase da Rua Fulham Maio, PDHJ Simona Queixa Valo, se a comunidade nebemac desconfia membro Pentele-Balum, halo agressão físico, o cidadão Balum e Adili, Baucau, Maliana, no Moçoai. Zezunha informa que isso se renebalo PDHJ processão na rodial investigação, balum e a avaliação preliminar. O PDHJ continuou halo monitorização e terreno onde identifica a violação de direitos humanos à sua comunidade. Nos recomenda para Pentele a continuo promover medidas necessárias para que o halo função de terreno e terreno na polião Xavier, Juvial da Costa, GMN.